Esse é meu décimo primeiro ano na escola, esse ano tem a emoção especial de ser um tema que tem a ver com a minha vida também, já que eu fui dirigente da Uni. Então, duas coisas muito legais, a minha escola, a escola que eu desfilo há mais de uma década. A arquibancada, primeira escola a entrar, primeira vez que uma escola entra e de cara a arquibancada reage assim, com tanto entusiasmo, totalmente de pé. A arquibancada foi 75 anos da Uni, foi imperatriz. A humanidade visa não ser umaidera, essa mãe entra e as suas casas.